Música Eu escolho as mãos E quando me levanto Até eu me enganar Cantarei a honra de Deus Música É assim que era o teu tempo Em todo tempo Estão na mão Todo o meu tempo É assim que era o teu tempo O que eu me enganar Música É assim que é o teu tempo É assim que era o teu tempo De me enganar E para todos É assim que eu me engano Eu quero pedir uma Amém. 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 Amém.